Aquele dia lá na estação Você me disse adeus e logo começou a chorar E lá na estação também vi meu pranto rolar Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Tanto tempo já passou e eu não consigo esquecer Quando passo em uma estação, tudo me lembra você Às vezes fico pensando, será que ela já me esqueceu Eu já cansei de escrever e você não respondeu Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Aquele dia lá na estação Ainda recordo até hoje Como se fosse agora Você me disse adeus e logo começou a chorar E lá na estação também vi meu pranto rolar Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Vai com Deus, vai com Deus amor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor Não se esqueça de mim, escreva-me por favor